A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem é um mundo racional, por meio da energia racional que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional Vol. 349 do histórico A Complementação da Cultura Racional Complementação da Escrituração Supletiva Que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem, como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5 O raciocínio sabe que está no seu verdadeiro estado natural por ser puro, limpo e perfeito com o seu progresso de pureza, porque trataram as pessoas de desmaterializar essa energia que estava materializada em forma de máquina do raciocínio e que agora, depois de desmaterializada, tomou a forma do seu verdadeiro estado natural de vida eterna. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque estão raciocinando, e quem raciocina já está chegando ao seu verdadeiro estado natural. Porque o raciocínio tudo é, e a matéria e o pensamento nada é. Primeira mensagem A fase do pensamento terminou em 1935, E se todos soubessem, já era para estarem com o raciocínio desenvolvido pelo tempo decorrido. E já era para estarem com a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, já desmaterializada e já pronta para voltar para o seu estado natural, pelo tempo decorrido. Hoje todos reconhecem isto dizendo, É verdade, desde 1935 até hoje, já era para estarmos com o raciocínio desenvolvido, e a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio já é desmaterializada, pronta para voltar para o seu estado natural, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e entrou na natureza fase do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do habitante do mundo racional. Hoje, pelos anos decorridos, já eram para estar prontos para voltarem ao seu verdadeiro estado natural. Vieram conhecer esta mudança com o decorrer de muitos anos passados, porque custaram a passarem a se conhecer, e muitos ainda se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados por suas ideias, por seus ideais e por seus idealismos, e fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, perdendo tempo por se fanatizarem pelo que divide, e tudo o que divide causa discórdia, e discordando uns dos outros até hoje, por não conhecer a fase do equilíbrio da humanidade, pelo desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio une, o pensamento divide, e tudo o que divide causa discórdia, e assim vendo-se brigueira infernal por discordarem uns dos outros, a discórdia causa os atritos, os atritos causam os conflitos, e vive a humanidade em conflito uns com os outros, hoje todos que já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem despesas, nem distância, para fazer conferências por todos os cantos e por todos os lados, seja lá onde for, lá estão os missionários com as suas conferências, para que toda a humanidade passe a se conhecer, hoje todos que já passaram a se conhecer, não perdem tempo, em fazer propaganda para salvar os seus irmãos, que ainda estão pensando, e mantendo o desequilíbrio de si mesmo, hoje todos querem raciocinar, porque raciocinando, estão subindo para o mundo racional, e pensando estão descendo para as classes inferiores, para as classes dos irracionais, hoje todos que já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, e muitos já estão com o seu raciocínio bem desenvolvido, e outros muito atrasados, por serem iniciantes desta grande obra, para a volta de todos, para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, e por isso são eternos, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, É verdade, até que enfim sabemos por que somos assim, e como deixarmos de ser assim, e voltarmos ao nosso estado natural, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí na terra, a cultura do verdadeiro Deus, a cultura racional, esclarecendo todos de onde são, e de onde vieram, e agora na fase racional, para onde vão e para onde iam, se não passassem a se conhecer, hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a conhecer, a saber quem são, a saber o porquê todos da ascensão, a saber de onde são, a saber de onde vieram, e a saber para onde vão, e a saber para onde iriam, se não passassem a se conhecer, hoje todos estão fazendo tudo o que podem, para passarem a se conhecer, e para se conhecer, tem que estudar muito, com persistência, para desenvolver o raciocínio, e desmaterializar a energia, que está materializada, em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar, para o seu verdadeiro estado natural, hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim chegou o fim, de toda a humanidade ser assim, deixar de ser assim, porque passaram todos a se conhecer, hoje a vida tem solução, definida e definitiva, porque todos passaram a saber de onde são, e de onde vieram, e para onde vão, e o porquê que todos assim são, hoje todos que passaram a se conhecer, sabem o porquê desta deformação, e poluição, e degeneração racional, todos hoje passaram a saber, o porquê ninguém tem o direito, de viver ainda na matéria, porque o verdadeiro estado natural, de todos é de energia, e de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, hoje todos que já passaram a se conhecer, sabem quem é o pensamento, e a imaginação, e ninguém quer mais pensar, nem imaginar, e somente raciocinar, quem está raciocinando, está voltando para o seu estado natural, e quem está pensando, cada vez mais longe, do seu estado natural, hoje todos passaram a saber, que chegou o fim da vida da matéria, porque sabem que a matéria, é um ser deformado, está fora do seu verdadeiro estado natural, e por isso, na matéria, ninguém tem o direito, de viver, porque estão fora, do seu verdadeiro estado natural, e por isso, são condenados a sofrer, e condenados a morte, por estarem fora, do seu verdadeiro estado natural, hoje a vida tem solução, definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber o porquê, todos assim são, e a saber de onde vieram, e para onde vão, hoje todos, que já passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim, chegou o fim da classe, do animal racional, que ninguém sabia, o seu princípio, e o seu fim, sabia onde nascia, mas não sabia onde morria, e de que forma, ia morrer, hoje todos, que já passaram a se conhecer, diz, é verdade, quem está ligado, a energia racional, está ligada à natureza, e quem está ligado, à natureza, é favorecido por ela, porque vive a favor, da natureza, e não contra a natureza, quem pensa, quem imagina, vive contra a natureza, porque a fase natural, da natureza, é a fase do desenvolvimento, do raciocínio, e quem vive raciocinando, está ligado à natureza, e a energia racional, que é quem está comandando, a natureza, porque a fase natural, da natureza, é a fase racional, é a fase da racionalização, dos povos, onde toda a humanidade, vai conhecer o mundo, e de sua raça, e saber como voltar para ele, porque passou a se conhecer, a conhecer o seu verdadeiro, estado natural, que é de energia, e massa cósmica, puro, limpo e perfeito, habitante do primeiro mundo, mundo racional, e não de matéria, e não de matéria, a matéria, ninguém tem o direito de viver, porque o verdadeiro, estado natural, de todos, é de energia, de vida eterna, e não de matéria, hoje, todos sabendo, porque que a sensação, de matéria, e o porque que saíram, fora do seu estado, natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, de massa cósmica, uma massa pura, limpo e perfeito, uma massa racional, hoje todos sabem, que todo antes de ser, é energia, porque o verdadeiro Deus, é uma energia superior, a todas as energias, é quem fez, essa infinidade, de habitantes do mundo racional, de massa cósmica, pura, limpo e perfeito, e por serem, as se são eternas, porque a energia, não envelhece, e essa energia, aí está materializada, em forma de máquina, do raciocínico, e agora, está sendo, desmaterializada, por essas quatro potências, e que depois de desmaterializada, está pronta, para voltar, para o seu estado, natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por serem, corpos de energia, todos são de vida eterna, hoje todos, já passaram, a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim, sabemos, o porquê somos assim, como deixarmos de sermos assim, e voltarmos, para o nosso, verdadeiro estado natural, hoje a vida, tem solução, definida e definitiva, porque sabemos, o porquê da vida, e o porquê da matéria, e sabemos, quem somos, e o porquê, que assim somos, e o porquê, deixamos de ser, o que somos, para sermos de matéria, com os dias contados, por sermos condenados, a sofrer e condenados, a morte, vivemos, com os dias contados, porque não somos, de matéria, e sim, de energia, habitantes, do primeiro mundo, o mundo racional, e por sermos, de energia, somos eternos, só na matéria, que estamos fora, do nosso estado natural, e por isso, somos imortais, na matéria, ninguém tem o direito, de viver, por estar fora, do seu verdadeiro, estado natural, hoje, todos, que já passaram, a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim, vamos deixar, de ser assim, e partirmos, para o nosso, verdadeiro, estado natural, porque somos, estudantes, da cultura racional, que conduzirá, todos, para o seu, verdadeiro, estado natural, que é de energia, habitante, do primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia, todos são eternos, porque energia, não envelhece, o que envelhece, somente a matéria, hoje, todos, que já passaram, a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim, chegou o fim, de todos serem assim, até que enfim, a vida teve, princípio, teve fim, a vida da matéria, que estava fora, do seu verdadeiro, estado natural, que é de energia, de massa, cósmica, pura, limpa e perfeita, e por ser energia, todos são de vida eterna, fora do estado natural, é que há morte, a morte existe, e no estado natural, todos são eternos, e fora do estado natural, todos são mortais, ninguém tem o direito, ninguém tem o direito, de viver fora do seu estado natural, a vida só tem valor, no seu verdadeiro estado natural, porque são eternos, e fora do estado natural, ninguém tem o direito, de viver, e por isso, a morte existe, fora do seu estado natural, todos são mortais, e no seu verdadeiro estado natural, todos são eternos, porque a energia tem vida eterna, principalmente sendo pura, limpa e perfeita, hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem, para desenvolver o seu raciocínio, para passar a raciocinar, porque sabem quem é o pensamento, e a imaginação, que são duas máquinas de lapidação, para a preparação de todos, para depois de bem preparados, estarem em condições, de serem recuperados, pela fase racional, que é a fase da racionalização, dos povos, que é toda a humanidade, conhecer o mundo e a sua raça, e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso, aí estão nessa classe, de animal racional, por todos serem de raça racional, e por a fase do pensamento, ter terminado em 1935, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar, o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos, começou a enfraquecer, e o enfraquecimento do pensamento, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro da humanidade, e essa liquidação moral, física e financeira da humanidade, e essa falência moral, física e financeira da humanidade, e todo esse desequilíbrio, causou o desrespeito, o desrespeito causou a violência, a violência causou o terror, o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade, tudo porque a fase do pensamento, o pensamento, o pensamento deixou de funcionar, para evitar todos esses males, que vêm destruindo a humanidade, porque o pensamento deixou de funcionar, porque terminou a sua fase em 1935, porque entrou na natureza a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça, e saber como voltar para ele, por todos estarem aí nessa classe, é que todos são animais racionais, por todos serem de raça racional, hoje todos estão passando a conhecer o mundo de sua raça, estão fazendo tudo o que podem, para voltar para o mundo de sua raça, porque sabem que lá, são corpos de energia de vida eterna, todos agora estão fazendo tudo o que podem, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque estão cansados de serem martirizados na vida da matéria, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, hoje todos que já passaram a se conhecer, lutam para voltar para o seu verdadeiro estado natural, e por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer a propaganda e as conferências, para a volta de todos, para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida eterna, e não de matéria, por estarem na matéria, fora do seu estado natural, é que ninguém tem o direito de viver, são condenados a sofrer e condenados à morte, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que é a causa desta deformação racional, hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, e o porquê não tínhamos o direito de viver na matéria, por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, e a saber o porquê que assim é, e a saber o porquê todos assim são, e a saber de onde viemos e agora para onde vamos, e porque vamos, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, de onde somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer, continuaríamos aqui no chão, e por estar na categoria de bicho racional dividida em duas classes, animal racional e animal irracional, por a natureza ser de transformações, íamos nos transformar em animal irracional, correr toda a hierarquia do espaço, botar chifre, rabo e o garfão na mão, e depois que corresse toda a hierarquia do espaço, descia para o chão, para correr toda a hierarquia do chão de bichos irracionais, por a natureza ser de transformações, hoje todos que passaram a se conhecer, querem raciocinar, querem sentir o seu raciocínio desenvolvido, e por isso ninguém quer mais pensar, porque sabe quem é o pensamento, e ninguém quer mais imaginar, porque sabe quem é a imaginação, ninguém quer mais continuar fora do seu estado natural, a imaterializado como racional e irracional, hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer, a saber de onde são, a saber o porquê que assim são, saber de onde vieram e saber para onde vão, porque passaram a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva na cultura da verdadeira racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo e sua raça, e saber como voltar para ele por intermédio da cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, a cultura que justifica o porquê todos assim são, de onde são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não conhecesse a cultura racional, e se não passassem todos a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer. Agora, não voltarem para o seu verdadeiro estado natural, vão deixar de ser bicho racional, porque na matéria eram bichos racionais, e por isso viviam como bichos, um briguero infernal entre todos. Todos brigavam por tudo, e destruíam uns aos outros por tudo, por esse nada que não adianta nada, por todos terminarem em nada. E a luta de todos era por causa desse nada. No nada que acabava, todos se transformando em nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A vida do nada parecia tudo ser, e todos guerreando por causa desse nada. E que não adiantava nada a luta do nada pelo nada. Hoje a vida é racional. E quem já está com o raciocínio bem desenvolvido, está mais equilibrado do que todos, não dá o mínimo valor ao nada, porque sabe que não adianta nada, por tudo e todos terminarem em nada. Hoje a vida é racional. E quem tem o raciocínio desenvolvido, não dá importância, que aparentemente parece que tem muita importância a vida do nada. Porque sabe que não adianta nada, por todos e tudo terminarem em nada. Hoje todos equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio agem diferente, porque não liga, não dá importância ao que não tem importância, que é o nada que aparentemente parece tudo ser e nada é. Porque termina em nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Todos que estavam na categoria de bicho racional, viviam como bichos, num briguero infernal e destruindo uns aos outros, como se a vida não tivesse o mínimo valor. Tudo por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, e por viverem desconhecidos de si mesmos, a vida não tinha valor. Aparentemente parecia tudo ser, e verdadeiramente nada era. A vida era tida como se nada fosse. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, por causa desse nada se destruíam, tiravam a vida uns dos outros, por valorizaram o nada como se o nada tudo fosse, e o nada provando que o nada nada é, por tudo e todos terminarem em nada. Mas a fúria do bicho racional não deixava os bichos enxergarem. Porque os bichos viviam de aparências, e aparências pareciam que tudo era, e o que não era. E por isso tudo e todos terminavam em nada, por um nada nada ser. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo, é verdade, a luz do nada só existiu nas aparências. Nas aparências o nada tudo era, e fora das aparências o nada nada era. E por estarem na categoria de bicho racional, e que viviam como bichos, guerreando a vida inteira como verdadeiros guerreiros vencidos, porque eram destruídos pelas matérias de destruição, e não adiantando nada a luta do nada pelo nada, porque não podia mesmo adiantar nada. Por quê? Qual é o valor do nada? Nada. Porque o nada não tem valor. Parece que tem valor, mas só nas aparências. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Na categoria de bicho racional, na categoria de bicho racional, era sofrimento só até morrer. Éramos condenados a sofrer e até a morte. Porque dava muito valor ao nada como coisa que o nada tivesse valor. Hoje, equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio, olham para o passado e dizem, é verdade. A bicharada por estar na categoria de bicho racional, viviam mesmo igualmente a bichos, destruindo uns aos outros por valorizarem o nada como se o nada tivesse valor. Hoje, todos raciocinando olham para o passado e dizem, é verdade. O passado de todos foi muito triste, porque sofriam demais e viviam se destruindo a troco de nada, por valorizarem o nada como se tudo fosse. Era uma vida triste, a vida do bicho racional. Hoje, todos que estão raciocinando, dizem, o pensamento e a imaginação foram mesmo duas máquinas de destruição dos pensadores. Por isso, os pensadores eram destruídos pelo sofrimento e destruídos pela morte. Ninguém tinha o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. O natural tudo é e o artifício nada é. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade, quanto tempo perdido na vida da matéria. A matéria só serviu para lapidar os materialistas e, por isso, todos eram sofredores imortais. E não havia esse que não sofresse e que não fosse destruído pela morte. Todos eram sofredores na vida do pensamento e da imaginação. Chegou o raciocínio com o raciocínio desenvolvido. Todos deixaram de sofrer e penar, porque o raciocínio é o certo e no pensamento e na imaginação estão os desacertos. O pensamento desacertando sempre, o raciocínio acertando sempre. Então, aí, todos passaram a querer raciocinar e não mais pensar nem imaginar. Porque encontraram o certo, que é o raciocínio. O raciocínio é o certo, porque ele é o dono da vida. E o dono da vida é o que está certo. Hoje, todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para melhorar o seu estado de desequilíbrio. Porque o desequilíbrio dos pensadores e dos imaginadores é muito grande, a ponto de viverem destruindo uns aos outros. Hoje, todos querem raciocinar. Porque raciocinando vão acertando e pensando vão desacertando. Hoje, quem está com o seu raciocínio bem desenvolvido só quer raciocinar. Porque o raciocínio é a razão da vida. A vida sem o raciocínio não tem valor nenhum. Porque o raciocínio é o dono da vida. E somente o dono da vida é que pode equilibrar a vida. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão estudando o seu verdadeiro estado natural para voltar a ser aquilo que era. Energia pura, limpa e perfeita e por ser energia eram eternas. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz é verdade, até que enfim chegou o fim de sermos assim. As aparências pareciam que a matéria tudo era e na mesma hora, todos vinham que a matéria nada era. Hoje, todos voltados para o raciocínio porque sabem quem é o raciocínio. É o ponto básico da vida eterna. Raciocinar é saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia, habitante do primeiro mundo, mundo racional e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira e por isso é um ser simbólico. Simbólico quer dizer parece que é aquilo que não é. E muitos confundem as aparências como se fossem a realidade da vida. A realidade da vida está no raciocinar e não saber como desmaterializar o habitante do mundo racional que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é de energia e por ser energia, são de vida eterna. Agora chegou a verdadeira vida eterna que todos passaram a se conhecer e por se conhecerem passaram a saber de onde são de onde vieram e para onde vão e porque são eternos por serem energia. Basta ser energia para serem eternos. Na matéria são feitos de duas energias deformadas, poluídas e degeneradas e por serem feitos por essas duas energias não tem duração nenhuma e por isso para morrer não tem idade. Porque é uma energia deformada poluída e degenerada por estar fora do seu verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural que é de energia e de vida eterna e não de matéria. A matéria é um ser simbólico e por isso de vida passageira e provisória. E por ser simbólica por estar fora do seu verdadeiro estado natural e por isso é simbólico. Hoje todos que já passaram vão se conhecer e estão fazendo tudo o que podem para voltar à vida eterna que é de energia pura, limpa e perfeita que é o verdadeiro estado natural de todos. Porque o verdadeiro Deus é de energia superior a todas as energias e é essa energia que fez todos os corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E também é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E é por isso que todos os filhos do verdadeiro Deus têm raciocínio. Porque são filhos de Deus. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e ficarem prontos para voltar para o seu estado natural que é de energia de vida eterna. Porque basta ser energia para serem eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade. Até que enfim chegou o fim de todos serem assim de matéria porque passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber de onde somos a saber de onde viemos e a saber para onde vamos e de onde somos e o porquê que assim somos e o porquê deixamos de ser o que somos verdadeiramente para sermos o que somos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria e cada vez piora mais. Ninguém mais quer ficar escravizado pela matéria. E por serem escravizados pela matéria todos têm que trabalhar para a sua sobrevivência na matéria. Hoje ninguém mais quer pensar nem imaginar e sim raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural. E pensando e imaginando estão ficando cada vez mais longe do seu verdadeiro estado natural. E por ficar longe do seu estado natural se transformam na categoria de bicho irracional. Porque já estão na categoria de bicho racional dividida em duas classes racional e irracional. E por isso estão vivendo como bichos uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros. Porque estão na categoria de bicho racional e vivendo como bicho um brigueiro infernal dentro desta bicharada toda. Todos brigando por tudo e por nada e não satisfeitos destruindo uns aos outros. Hoje todos já passaram a se conhecer. Querem voltar ao seu estado natural e sair desta categoria de bicho racional. Hoje todos querem raciocinar para não participar mais desta categoria de bicho racional. Porque como bicho ninguém tem paz nem sossego. Porque bichos vivem uns contra os outros. uma brigueira infernal demandando uns com os outros. As demandas não cessam. E os ódios não cessam. Os rancores não cessam. As vinganças não cessam. E tudo isto trazendo a destruição uns dos outros por viver fora do seu verdadeiro estado natural. Porque com o raciocínio desenvolvido todos têm equilíbrio satisfatório para poder viver. completamente diferente da categoria de bicho racional. E por isso hoje todos querem somente raciocinar porque ninguém aguenta mais viver nesta categoria de bicho racional porque vivem num verdadeiro inferno. Uns contra os outros num brigueiro infernal entre todos e procurando destruir uns aos outros. Por se vingarem por este nada que nada adianta que é a matéria. Hoje todos querem triunfar racionalmente. Estão fazendo tudo o que podem para passar a raciocinar porque ninguém quer mais pensar nem imaginar. Porque ninguém quer continuar mais nessa categoria de bicho racional. Todos agora querem raciocinar porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando e imaginando continuam na categoria de bicho racional dividida em duas classes racional e irracional. E por isso hoje todos querem raciocinar para adquirirem um equilíbrio perdido que já perderam desde o início da deformação. Hoje todos já passaram a se conhecer querem voltar ao seu estado natural. Mas para voltar ao seu estado natural tem que desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia e vida eterna. Hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que a terra se torne um paraíso racional depois que todos passarem a raciocinar porque o raciocínio é fácil de desenvolver como foi fácil o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E por isso o raciocínio é fácil o seu desenvolvimento porque está na sua fase a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional e por isso estão nessa classe de animal racional por serem de raça racional. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de massa cósmica pura limpa e perfeita feita pelo verdadeiro Deus que é uma energia superior a todas as energias. hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim passamos de conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele que é de energia e de vida eterna e não de matéria. A matéria é um ser simbólico e por ser simbólico tem vida provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural porque sabe que é de energia e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer e que ninguém aguenta mais a escravidão da vida da matéria o pensamento e a imaginação porque passaram a saber quem são o pensamento e a imaginação. Hoje todos já passaram a saber quem é o raciocínio querem raciocinar para voltar para o seu estado natural. Ninguém quer mais pensar nem imaginar porque sabe que o pensamento é da deformação dessa poluição e dessa degeneração o pensamento e a imaginação estão fora do seu verdadeiro estado natural o natural tudo é e o pensamento e a imaginação nada é porque são dois pertences da matéria a matéria tem a aparência de tudo ser mas somente aparência parece que é o que não é e por isso terminam em nada basta ser matéria para não ser nada e hoje todos já passaram a se conhecer conhecem o tudo da vida que é o corpo e energia de vida eterna conhecem o tudo da vida e por isso ninguém quer ser mais de matéria todos querem voltar para o seu estado natural que é de energia porque sabem que no seu verdadeiro estado natural são eternos e na matéria ninguém tem o direito de viver vivem por ter vida mas ninguém sabe ninguém conhece o porquê da vida todos vivendo sem saber o porquê vivem por todos viverem desconhecidos de si mesmos e de tudo e que a matéria está fora do seu estado natural e tudo que está fora do seu estado natural tem vida provisória e passageira todos são mortais por estarem fora do seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna o natural de todos o verdadeiro estado natural são habitantes do primeiro mundo o mundo racional e não aqui do chão desta deformação racional a deformação racional todos vivem desconhecidos do porquê que assim são deformados poluídos e degenerados ninguém sabe o porquê que assim é e o porquê todos assim são por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos hoje todos já passaram a se conhecer querem voltar para o seu verdadeiro estado natural natural e por isso estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural que é de energia de vida eterna porque a energia elétrica e magnética são duas de energia deformadas poluídas e degeneradas e por serem degeneradas fez todos assim de vida provisória e passageira estando todos nesse estado simbólico de amarguras e depois de destruídos a sepultura por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e de tudo porque ninguém sabe o porquê desta mecânica material ninguém sabe o porquê da mecânica celeste ninguém sabe o porquê da mecânica racional porque vivem completamente desconhecidos dessas três mecânicas e de tudo que existe porque ninguém sabe dizer o porquê do seu verdadeiro antes de ser ninguém conhece o antes de ser o antes de ser verdadeiro é de energia de vida eterna hoje é que estão passando a se conhecer porque está aí a cultura racional a cultura do verdadeiro deus a cultura do universo sem desencanto provando e comprovando com base com lógica o porquê que todos viviam sem se conhecer e por viverem sem se conhecer viviam encantados pelos feitos dessa mecânica material pelos feitos da mecânica celeste pelos feitos da mecânica racional a mecânica do verdadeiro estado natural de todos hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim sabemos porque somos assim e sabemos como deixarmos de ser assim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna conhecíamos vagamente a energia elétrica e magnética conhecíamos vagamente por isso vagávamos nesse mundo de ilusões e por vivermos vagando mantínhamos o encanto de nós mesmos e hoje conhecemos o desencanto e por isso passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural porque passamos a conhecer o desencanto deste universo encantado deste universo em desencanto por estar aí no desencanto verdade das verdades que é conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabermos como voltar para ele hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim sabemos porque somos assim e sabemos como vamos deixar de sermos assim e voltarmos ao nosso estado natural que é de energia de vida eterna até então como encantados vivíamos desconhecidos de nós mesmos e por isso ninguém sabia dizer o porquê que assim eram porque todos assim são ninguém sabia dizer de onde são ninguém sabia dizer de onde éramos ninguém sabia dizer de onde viemos e para onde vamos porque como encantados viviam todos desconhecidos de si mesmos nesse encanto pavoroso e horroroso e tenebroso por o sofrimento da matéria ser demais como estão todos escravizados pela matéria terminando em nada porque a matéria nada é hoje todos já passaram a se conhecer diz até que enfim sabemos porque somos assim e sabemos como deixarmos de ser assim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural de vida eterna hoje a vida tem solução definida e definitiva porque passamos a saber o porquê somos assim e o porquê este mundo assim é e de onde viemos e para onde vamos e o porquê que assim somos e de onde somos e de onde viemos e para onde vamos hoje a solução da vida é iminente porque passamos a nos conhecer a saber quem somos o porquê que assim somos e de onde somos de onde viemos para onde vamos e porque somos de energia e de vida eterna hoje a vida para todos que já passaram a se conhecer tem solução definida e definitiva porque passamos a nos conhecer a saber quem somos e de onde somos o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos quem somos e de onde somos hoje sim a vida chegou no seu fim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele hoje tudo esclarecido na cultura racional por todo antes de ser o que éramos e o porquê que assim somos hoje a vida tem solução definida e definitiva porque chegou a hora de todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele hoje todos sabem que esta energia está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural e esse que é o verdadeiro corpo do animal racional é o corpo de energia de vida eterna mas por se deformar fora do seu verdadeiro estado natural e que ficaram nesta categoria de animal racional dividida em duas classes racional e irracional hoje todos já passaram a conhecer o porquê desta deformação racional estão todos voltando ao seu estado natural que é de energia de vida eterna porque ninguém quer mais ficar escravizado pela matéria a matéria é uma verdadeira escravidão e por isso todos são destruídos pelo sofrimento e pela morte por a matéria ser uma verdadeira escravidão da matéria a matéria que aparentemente parece tudo ser e nada é por estar fora do seu verdadeiro estado natural e por estar fora do seu estado natural nada é e sendo tudo da vida eterna por ser uma energia de vida eterna que se transformou nesta deformação racional deformação essa que ninguém sabia o porquê dela e por isso todos viviam sem saber porque viviam ninguém sabia dizer o porquê que assim era e o porquê todos assim são e todos vivendo desconhecidos de si mesmo desconhecidos de tudo que existe porque ninguém sabia dizer o porquê todos esses feitos de matéria existiam então se tornavam uma vida sem solução por ninguém saber o porquê dela então parecia que a matéria era uma coisa natural que o pensamento era natural que a imaginação era natural e que o natural de todos era esse mesmo viver sem saber porque está vivendo sofrer sem saber porque está sofrendo e existir sem saber porque existia e ser assim como é e sem saber dizer o porquê que assim era viviam todos desconhecidos de si mesmos nasciam sem saber dizer porque nasciam sofriam sem saber dizer porque sofriam e morriam sem saber dizer porque morriam porque todos viviam completamente desconhecidos de si mesmos e de tudo hoje é que estão passando a se conhecer a saber quem são a saber o porquê que as são a saber de onde são a saber de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer hoje a vida tem solução definida e definitiva porque todos passaram a se conhecer e todos que já passaram a se conhecer sabem como deixar de ser deformado poluído e degenerado porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber que é de energia e de vida eterna por estar no seu verdadeiro estado natural que é de energia e não de matéria hoje todos que já passaram a se conhecer diz até que enfim passamos a saber o porquê somos assim e como continuarmos a ser assim por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural e pensávamos que era de matéria como pensador e imaginador imortal pensávamos que éramos de matéria e hoje estamos passando a conhecer o nosso verdadeiro estado natural que é de vida eterna e por ser eterna passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber de onde somos a saber de onde viemos e a saber para onde vamos e a saber o porquê que assim somos hoje sabemos que o nosso verdadeiro estado natural é de energia e de vida eterna hoje sabemos porque somos sofredores e porque somos imortais por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural nesta deformação e poluição e degeneração racional hoje sim sabemos porque somos assim como deixarmos de ser assim e continuarmos a ser eternos no nosso verdadeiro estado natural o verdadeiro estado natural é de energia de vida eterna e essa energia tem o seu progresso de pureza porque basta ser energia para ser um ser vivo e de vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de sermos assim para sermos eternos como sempre fomos segunda lição do volume 349 do histórico página 38 aí está o verdadeiro estado natural de todos esclarecido e como voltarem para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna e esse habitante do mundo racional aí está materializado em forma de máquina do raciocínio que é uma energia e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional o mundo dos puros límpidos e perfeitos e o porquê desta deformação racional desta poluição racional e degeneração racional que essas duas energias do chão elétrica e magnética deram causa à matéria que é um estado simbólico de vida provisória e passageira segunda mensagem em 1935 terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que estão nesta classe de animal racional e por ter terminado a fase do pensamento a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza o pensamento de todos começou a enfraquecer e o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira e esses três desequilíbrios causaram de respeito o de respeito causou a violência a violência causou o terror o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade e por a fase do pensamento ter terminado os pensadores perderam o direito de viver e por isso está aí essa infinidade de doenças incuráveis e essa infinidade de desastres destruindo os pensadores porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso assim foram as fadas do passado quando terminou a fada de monstros na natureza destruiu todos os monstros depois entrou a fada de selvagens quando terminou a fase de selvagens a natureza destruiu todos os selvagens e agora terminou a fase do pensamento os pensadores perderam o direito de viver e a natureza está destruindo os pensadores com infinidade de doenças incuráveis como a AIDS e outras mais e uma infinidade de desastres porque a fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento deixou de funcionar e por o pensamento ter deixado de funcionar porque terminou a sua fase não resolveu a liquidação moral, física e financeira o desequilíbrio moral, física e financeiro e a falência moral, física e financeira e o desrespeito e a violência e o terror e as guerras e a mortandade porque a fase do pensamento terminou em 1935 e o pensamento não pôde resolver esses males todos que vêm destruindo a humanidade hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio porque a fase é racional e só com o raciocínio é que pode resolver depois dele desenvolvido todos esses males que vêm destruindo a humanidade porque a fase natural da natureza é a fase racional antes de desenvolver o raciocínio todos estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada ela está pronta para voltar ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser energia tem vida eterna hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a fase é do desenvolvimento do raciocínio e estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser energia todos são de vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer sabendo quem é o pensamento e a imaginação duas máquinas de lapidação ninguém quer mais pensar nem imaginar e sim somente raciocinar porque essas duas máquinas de lapidação estão preparando os aparelhos para depois de preparados serem recuperados pela fase racional e tratarem de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser um corpo de energia tem vida eterna assim poderão voltar para a eternidade porque a fase é da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural porque ficando ligado nessas duas de energia do chão elétrico e magnética continuam na categoria de bicho racional dividida em duas classes racional e irracional e se transformarão para a categoria de bicho irracional por estarem ligados nessas duas de energia do chão pensamento e imaginação continuam na categoria de bicho racional e se transformam para a categoria de bicho irracional e vai correr toda a hierarquia do espaço e toda a hierarquia do chão de toda essa bicharada do chão hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo conferências por todos os cantos do mundo para fazer com que todos passem a se conhecer e saibam o que devam de fazer que é tratar de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional e por ser energia todos são de vida eterna está aí como voltar para a eternidade é o que todos estão tratando de fazer e fazendo conferências para esclarecer toda a humanidade que a natureza mudou da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio que é a fase do terceiro milênio a fase onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional e por isso estão nesta classe de animal racional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim de todos serem escravizados pela matéria e condenados a sofrer e condenados a morte por estarem vivendo sem se conhecer hoje hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de ser assim sofredores e mortais porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional hoje todos já passaram a se conhecer diz até que enfim chegou o fim da classe do animal racional pensador sofredor e mortal até que chegou o fim da fase do pensamento e da imaginação porque entrou na natureza da fase racional a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural o natural de todos é de energia e de vida eterna e é para lá que todos agora estão fazendo tudo que podem para voltar porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria com essa infinidade de doenças incuráveis com essa infinidade de desastres de todas as maneiras de todas as formas de todo jeito são tantos os desastres que ninguém sabe onde vai parar com tantos desastres tudo isto porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim passamos a nos conhecer a saber porque éramos animal racional e agora deixar de ser animal racional para saber como voltar para o nosso estado verdadeiro natural que é de energia de vida eterna porque toda energia é eterna e assim conhecemos todo o nosso antes de ser e conhecemos o verdadeiro deus que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo mundo racional e quem fez essa infinidade de corpos de energia de massa cósmica puro limpo e perfeito porque o verdadeiro deus é puro limpo e perfeito é uma energia superior a todas as energias é um raciocínio superior a todos os raciocínios todos os filhos de deus tem raciocínio que é tratada como sede da vida eterna ou sede da alma a alma quer dizer a vida eterna porque a alma não existe no corpo de ninguém então a alma quer dizer a vida eterna por serem corpos de energia de vida eterna e assim está aí como voltar a eternidade a vida verdadeira de massa cósmica puro limpo e perfeito feita pelo verdadeiro deus que é uma energia superior a todas as energias é quem fez todos esses habitantes do mundo racional de massa cósmica puro limpo e perfeito hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim da classe do animal racional vamos deixar de ser animal racional porque agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural que é de energia e por ser energia soma e de vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer não perdem tempo e fazer a propaganda desse conhecimento para salvar a humanidade então ninguém tem mais tempo de perder tempo porque todos estão fazendo o possível de levar esse conhecimento a toda a humanidade para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia e não de animal racional materializado na matéria e por isso ninguém mede esforços nem sacrifícios nem despesas nem tempo nem hora nem chuva nem sobe nem distância para levar esse conhecimento seja lá onde for porque quem tem todo esse conhecimento completo já se tornaram emissários do mundo racional com a volta garantida para o mundo racional porque já estão raciocinando e por isso cumprem com o dever de um verdadeiro emissário ou missionário do mundo racional levando a todos o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural que está no conhecimento racional hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesa nem distância para levar esse conhecimento seja lá onde for fazendo conferências por todo o universo para a salvação de todos que já estão nesta classe de animal racional por estar vivendo desconhecido de si mesmo não sabia porque era animal racional hoje é que estão sabendo o porquê estão nesta classe de animal racional e como mudar para a classe do seu verdadeiro estado natural que é de energia e saber como voltar para o primeiro mundo o mundo racional porque todos são de energia e não animal racional animal racional é porque aí estavam deformados poluídos degenerados vivendo desconhecidos de si mesmo e desconhecidos de tudo e por isso vivendo misteriosamente enigmaticamente nesse estado de que ninguém se conhecia por estar vivendo fora do seu verdadeiro estado natural porque ficaram depois que se deformaram ficaram desconhecidos do seu verdadeiro estado natural e nessa classe de animal racional uma classe enigmática fenomenal onde não tinham os finitos de transfinitos por estarem desconhecidos de tudo e de si mesmos ninguém se conhecia parecia que se conhecia mas ninguém sabia o porquê que assim era ninguém sabia o porquê todos assim são ninguém sabia de onde vieram ninguém sabia para onde vão ninguém sabia para onde iam porque viviam desconhecidos de si mesmo desde tudo e do seu verdadeiro estado natural por estar vivendo como animal racional e bastava ser animal racional para viver sem se conhecer hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim terminaram os mistérios os enigmas os fenômenos os finitos e transfinitos porque passamos a nos conhecer a saber quem somos a saber de onde somos a saber de onde viemos a saber para onde vamos e a saber para onde irmos por estarmos ligados nessas duas de energia do chão se transformando de animal racional para bicho irracional de bicho racional para bicho irracional por vivermos como bichos uns contra os outros um brigueiro infernal no meio da bicharada toda e não satisfeitos vivíamos destruindo uns aos outros por estarmos vivendo na categoria de bicho racional e ninguém sabia porque estava nesta categoria dividida em duas classes animal racional e animal irracional a categoria era a causa das duas classes porque não há efeito sem causa hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim da categoria que estávamos de bicho racional dividida em duas classes animal racional e animal irracional hoje sabemos quem somos sabemos o porquê que assim somos sabemos sabemos de onde somos sabemos de onde viemos sabemos para onde vamos e sabemos como voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo mundo racional e que o nosso natural é de energia de vida eterna por ser energia hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade os culpados da existência da verdadeira origem deste mundo aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos que são os habitantes do mundo racional que aí estão materializados em forma de animal racional e que agora na fase racional estão sendo desmaterializados para depois de desmaterializados voltarem ao seu verdadeiro estado natural como habitantes do mundo racional e assim está aí a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural porque todos passaram a se conhecer por estar aí a fase racional e a cultura da fase que é a cultura racional a cultura do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização dessa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é o mundo racional um mundo em que todos são corpos de energia puros limpos e perfeitos de vida eterna hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim dos martírios da matéria de escravidão da matéria que era uma deformação e poluição e degeneração racional até que enfim veio a cultura do nosso verdadeiro estado natural para esclarecer todos como todos podem voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional o seu corpo de energia de vida eterna porque somos habitantes do mundo racional que estamos materializados em forma de máquina do raciocínio sofrendo as consequências do que fizemos para nós mesmos porque nós que éramos energia é que somos os culpados desta deformação e poluição e degeneração e materialização racional e por isso estávamos aí sendo martirizados pela vida da matéria sofrendo as consequências do que fizemos para nós mesmos aí como verdadeiros escravos da matéria escravizados pela matéria e ninguém sabia dizer porque era assim por estarem vivendo desconhecidos desta deformação racional e de estarmos nesta classe de animal racional ninguém sabia porque estávamos nesta classe de animal racional porque todos viviam desconhecidos de si mesmo e de tudo e por isso todos viviam de experiência experimentando para acertar ou não pesquisando para acertar ou não por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo e de tudo e por isso ninguém sabia dizer porque era assim como é ninguém sabia dizer porque todos assim eram ninguém sabia dizer porque todos assim são ninguém sabia dizer de onde todos são e de onde todos vieram e para onde todos vão e para onde todos iriam por viverem desconhecidos de si mesmos hoje na cultura racional a cultura do desenvolvimento do raciocínio da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural por ser um habitat do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio e por se materializar acabou ficando desconhecido do seu verdadeiro estado natural hoje na cultura racional todos estão passando a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural e passou a se conhecer se o verdadeiro estado natural é de energia de vida eterna por ser energia tem vida eterna hoje todos querem voltar a vida eterna estão fazendo tudo que podem para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural e por ser energia são eternos e por isso todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim de continuarmos materializados em forma de máquina do raciocínio porque chegou a fase do terceiro milênio a fase racional a fase da racionalização dos povos onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nessa classe de animal racional e assim todas as fases da natureza tem princípio e tem fim porque são fases passageiras primeiro foi a fase de monstros que teve o seu princípio e teve o seu fim segundo foi a fase de selvagens que teve o seu princípio e teve o seu fim e agora a fase dos civilizados que teve o seu princípio e teve o seu fim porque todas as fases da matéria são passageiras porque na matéria tudo que tem princípio tem fim e por isso as fases da matéria tem princípio e tem fim e terminou a fase do pensamento porque entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional todos tinham que voltar um dia para o mundo de sua raça porque na matéria tudo que tinha princípio tinha fim porque a matéria estava fora do seu verdadeiro estado natural e tudo que está fora do seu verdadeiro estado natural tem princípio e tem fim é por isso que na matéria tudo era assim tinha princípio e tinha fim hoje todos se passaram a se conhecer estão a caminho do seu verdadeiro estado natural porque passaram a se conhecer por serem estudantes da cultura racional da cultura do verdadeiro estado natural de todos hoje todos já passaram a se conhecer sabem como voltar ao seu estado natural porque passaram a se conhecer na cultura do seu verdadeiro estado natural a cultura racional que é a cultura do verdadeiro estado natural de todos hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim passamos a conhecer o seu verdadeiro estado natural, porque passamos a conhecer a cultura do nosso estado natural, a cultura que nos leva ao nosso estado natural, hoje todos que passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos deformados, poluídos e degenerados e desconhecidos de nós mesmos, até que enfim vamos deixar de ser assim e sabermos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, hoje todos deixaram de ser escravizados pela matéria, porque passaram a se conhecer, e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a saber que é de energia e de vida eterna, hoje a vida tem solução definida de um modo geral, porque todos agora passaram a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, hoje o mundo deformado chegou no seu fim, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, porque o natural de todos verdadeiro é de energia e não de matéria, a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira, hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disto, conhecem isto, por a matéria ser um estado de vida provisória passageira e passageira, por ser simbólico, tudo que é simbólico é passageiro, hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim sabemos porque somos assim, sabemos como deixarmos de ser assim, porque passamos a saber porque somos assim, hoje sabemos quem somos, sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos e sabemos para onde iríamos se não passássemos de nos conhecer, hoje a vida para os que já passaram a se conhecer, vai deixar de ser de matéria para ser de energia, porque passaram a se conhecer e a saber o porquê que assim é e o porquê todos ascensam e de onde todos são e de onde todos vierem e para onde todos vão e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque a humanidade passou a se conhecer, a saber qual é o seu verdadeiro estado natural e a saber como voltar para ele. Hoje todos estão com o triunfo do seu verdadeiro estado natural nas mãos, porque sabem como voltar ao seu estado natural que é de energia pura, limpa e perfeita, habitante do mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos e de tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim a humanidade passou a saber o porquê todos são assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional sofredor e mortal, porque era condenado a morrer e condenado a sofrer e não sabia o porquê. Hoje na cultura racional passaram a saber porquê estava nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê todos a se são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão, porque passaram a se conhecer. A saber que seu corpo verdadeiro é de energia, de habitante do primeiro mundo, mundo racional e por ser energia, todos são de vida eterna. Todos hoje estão tratando de voltar a serem eternos como sempre foram, porque o estado natural verdadeiro de todos é este, habitante do primeiro mundo, mundo racional. O mundo do verdadeiro estado natural de todos que estavam nesta classe de animal racional, que ninguém sabia porquê estava nesta classe de animal racional, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. E por isso ninguém sabia porquê estava nesta classe de animal racional. Pensava que o natural de todos fosse esse mesmo, pensar e imaginar, julgando que o natural fosse esse de pensar e imaginar, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo e de tudo. Porque ninguém sabia porquê que essa mecânica material existia. Ninguém sabia porquê a mecânica celeste existia. Ninguém sabia porquê a mecânica racional existia. Porque viviam todos desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. A cultura racional vem nos colocar no nosso verdadeiro estado natural que é de energia, habitante do primeiro mundo, mundo racional. E por ser energia somos de vida eterna. Hoje passamos a saber quem somos e porquê que assim somos. De onde somos, de onde viemos e para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque passamos a nos conhecer. Passamos a conhecer o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro estado natural. Porque passamos a saber que o nosso verdadeiro estado natural é de energia. E que por ser energia somos de vida eterna. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo dos puros, limpos e perfeitos. O mundo do verdadeiro Deus que é uma energia superior a todas as energias. E quem fez essa infinidade de corpos, de energia, de massa cósmica, puro, limpo e perfeito e de vida eterna. Porque o verdadeiro Deus é eterno. E só podia fazer todos iguais a Ele mesmo, de vida eterna. Na matéria que todos têm vida provisória e passageira, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Por serem feitos por duas energias do chão, deformadas, poluídas e degeneradas. Então fez todos esses seres com vida provisória e passageira. Sem ter o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim sabemos por que somos assim, na cultura do nosso verdadeiro estado natural. E por que vamos deixar de sermos assim, condenados a sofrer e condenados à morte. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. E saber como voltar para Ele. Porque o nosso natural verdadeiro é de energia. E por ser energia soma e de vida eterna. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim vamos deixar de sermos assim. Por saber e conhecer o nosso verdadeiro estado natural. E sabemos como voltar para Ele. Porque passamos a saber quem é Ele. Hoje a vida tornou-se uma vida preciosa. Hoje a vida tornou-se uma vida preciosa. Porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Isso é a maior preciosidade da vida. O se conhecer. E o saber como voltar ao seu estado realmente natural. Isto é o tudo do tudo da vida. Porque vivíamos completamente desconhecidos de nós mesmos. Pensando que éramos o que não éramos. Com esta vida aparente provisória. Hoje sabemos quem somos. Sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde somos. Sabemos de onde viemos. Sabemos para onde vamos. E sabemos para onde irmos se não passássemos a nos conhecer. A saber quem somos. A saber o porquê que assim somos. A saber de onde somos. A saber de onde viemos. E a saber para onde vamos. Hoje a vida é para nós. Conhecemos o porquê dela. E sabemos como deixarmos de ser de matéria. E sabemos como voltar para o nosso estado natural que é de energia. De massa cósmica, pura, limpa e perfeita. Feita pelo verdadeiro Deus que é uma energia superior a todas as energias. Que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E é por isso que todos os filhos do verdadeiro Deus têm raciocínio. Que deu causa a esta máquina. Porque não há efeito sem causa. Esta máquina do raciocínio porque não há efeito sem causa. Se existe a matéria, porque existe a sua causa. Qual é a causa da matéria? A energia elétrica e magnética. Qual é a causa da máquina do raciocínio? A energia é racional porque não existe efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. A energia é racional é que é a causa dessa deformação racional. Dessa degeneração racional e dessa poluição racional. E por estarmos fora do seu estado natural. É que estamos condenados a sofrer e condenados à morte. Sem direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo. Hoje sabemos quem somos. Sabemos de onde somos. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. E sabemos para onde íamos se não passássemos a nos conhecer. Por estarmos ligados a essas duas energias do chão. Continuaríamos a viver aqui no chão. E por estarmos na categoria de bicho racional. Íamos nos transformar na categoria de bicho irracional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque passamos a saber o porquê todo da ascensão. na cultura do nosso verdadeiro estado natural, na cultura racional. Por a cultura ser racional, é que passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. Porque cultura racional quer dizer a cultura do nosso verdadeiro estado natural. Hoje passamos a nos conhecer, a saber quem somos e de onde viemos. E para onde vamos. Por quê? Porque conhecemos a cultura do nosso verdadeiro estado natural, a cultura racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, É verdade, se não fosse a cultura do nosso verdadeiro estado natural, continuaríamos aqui na classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, e sendo destruído por essas doenças incuráveis. Porque a fase do pensamento terminou. E por a fase do pensamento ter terminado, terminou assim a fase do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer, a saber de onde são, a saber quem são, a saberem o porquê todos a ascensão, e a saberem de onde vieram e a saberem para onde vão. Porque passaram a se conhecer, a saberem de onde são, a saberem de onde são, porque passaram a saber quem são e de onde são, e o porquê que todos a ascensão, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e como voltar para o seu estado natural. Hoje a vida do animal racional chegou no seu fim. Hoje o mundo chegou no seu fim, porque todos sabem por que esse mundo é assim. E por isso todos passaram a saber por que esse mundo chegou no seu fim. Porque a matéria, tudo que é de matéria sempre teve o seu princípio e teve o seu fim. Porque tudo de matéria é assim, tem princípio e tem fim. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A matéria foi uma coisa passageira e ninguém sabia lhe ver o porquê dela. Pensava que ela era o verdadeiro estado natural das coisas. Pensávamos que o pensamento era uma coisa natural, e que a imaginação era uma coisa natural, e que sofrimento fosse uma coisa natural, e que a morte fosse uma coisa natural. Hoje, por conhecer o nosso verdadeiro estado natural, sabemos que não tínhamos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural. Que o nosso estado verdadeiro natural é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, e por isso tem vida provisória e passageira. É um simbolismo que era natural porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Pensavam que a vida era essa mesma, de sofrimento até morrer. Hoje que todos estão vendo que eram verdadeiros parasitas da natureza, porque viviam desconhecidos de si mesmos e do seu verdadeiro estado natural. Hoje, a vida, ninguém esperava que a vida tivesse solução definida e definitiva, porque ninguém esperava pela fase do terceiro milênio. Pensava que a fase do segundo milênio ia durar a vida inteira. A vida do segundo milênio era uma vida de matéria fora do seu estado natural. E a vida do terceiro milênio é a vida do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Aparentemente, parecia que a vida de matéria era essa mesma. Hoje estamos vendo que a vida da matéria não passava de um ser simbólico e de vida provisória e passageira. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. E o porquê que assim somos. Hoje está tudo esclarecido porque passamos a saber porquê somos de matéria e qual é o nosso verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna. Porque estamos com a cultura do nosso verdadeiro estado natural nas mãos. Sabendo quem somos, sabendo porquê que assim somos, sabendo de onde somos, sabendo de onde viemos e para onde vamos. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que enfim sabemos porquê somos assim. Hoje a solução da vida está em nossas mãos porque conhecemos as três mecânicas do porquê que assim somos. A mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. Hoje passamos a nos conhecer, a saber o porquê que deixamos de ser energia para nos transformarmos em bicho racional e de bicho racional se transformar em bicho irracional. Hoje conhecemos o porquê da vida da matéria e o porquê da vida do nosso verdadeiro estado natural que é de energia pura, limpa e perfeita, por ser de massa cósmica, feita pelo verdadeiro Deus que é uma energia superior a todas as energias. Hoje sabemos o porquê todos assim somos e como foi o início e os iniciadores desta deformação e poluição e deformação racional. Hoje passamos a conhecer a nossa verdadeira origem que é de energia racional e não de matéria. de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, mundo racional. Hoje sabemos quem somos e porquê que assim somos. De onde somos, de onde viemos e para onde vamos, porque passamos a nos conhecer, a saber que somos de energia de vida eterna e porque éramos de energia simbólica de vida provisória e passageira. Hoje a solução está em mãos de todos que querem voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia de vida eterna. Hoje não volta para o seu verdadeiro estado natural quem não quer, porque os que não querem se recusam a se conhecer, porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras e fanatizados por essas ideologias, por essas ideias por esses idealismos diferentes uns dos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Hoje sabemos porquê somos assim e como deixarmos de sermos assim, porque conhecemos o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje sabemos quem somos, de onde somos, de onde viemos e para onde vamos e o porquê que assim somos e como podemos deixar de assim sermos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos e a saber de onde somos e a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Hoje para todos que passaram a se conhecer, a vida tem solução definida e definitiva. A vida hoje é uma vida completamente solucionada, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser de energia e de vida eterna. Hoje sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Hoje tudo esclarecido sobre a vida da matéria e o porquê dela e o princípio dela e os iniciantes dela e quem deu início a esta vida, que aí está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim e como deixarmos de ser assim, por conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje sabemos quem somos e de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Sabemos por que somos de matéria e por que estamos nessa classe e nessa categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. E da categoria de bicho racional, íamos nos transformar para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Hoje somos assim e sabemos por que somos assim e como voltar ao nosso estado natural e deixarmos de sermos assim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural que é de energia e de vida eterna. Hoje somos quem somos porque agradecemos a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada volta ao seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional. E por ser o seu verdadeiro estado natural tem vida eterna. Hoje estamos com a volta do nosso estado natural em nossas mãos. Não volta para o seu estado natural todos aqueles que se recusam a se conhecer. Quem se recusa a se conhecer não tem condições de desmaterializar o habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio e continuará materializado aí na matéria na categoria de bicho racional e se transformando para a categoria de bicho irracional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje o mundo e a matéria chegando ao seu fim porque aí está a fase do terceiro milênio a fase do fim de todos serem assim. Hoje parecia que esse nada não tinha fim parecia que esse nada seria eterno e hoje todos já passaram a se conhecer vendo que esse nada chegou ao seu fim porque todos passaram a se conhecer e saber que são de energia e de vida eterna. E quem passou a se conhecer sabe como voltar para o seu estado natural e sabe que o seu natural tudo é porque é de energia e de vida eterna. A matéria aqui é um cambalacho sem proveito de espécie algum porque na matéria todos são mortais e ninguém sabia porque era mortal. Parecia que todos se conheciam aparentemente mas ninguém se conhecia e por isso viviam desconhecidos de si mesmos. Hoje é que passaram a se conhecer na cultura do seu verdadeiro estado natural na cultura racional e sabendo que são corpos de energia e de vida eterna. basta ser energia para ter vida eterna e basta ser matéria para não ter o direito de viver e por isso na matéria todos eram mortais e como energia todos são eternos. Hoje o mundo da matéria chegou no seu fim porque todos passaram a conhecer o porquê são assim e por passarem a conhecer o porquê são assim passaram a saber como deixar de ser assim. Hoje a vida tem solução definida porque todos passaram a saber porque são de matéria e porque são de energia e de vida eterna. Porque a energia não envelhece a energia tem vida eterna. Porque está no seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto e dizendo é verdade energia não envelhece porque não é de matéria. A única energia que envelhece é a energia elétrica e magnética porque são energias dessa deformação e poluição material. E a matéria por ser um ser que está fora do seu verdadeiro estado natural tudo que é de matéria tem princípio e tem fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade. É por isso que a matéria é assim. A matéria é uma planta do mal porque é uma deformação racional de energia magnética e elétrica. É uma planta do mal que vai se transformando sempre para o mal e por isso se transforma de bicho racional para bicho irracional por estar na categoria de bicho racional. E por isso se transforma para bicho irracional. Por a natureza ser de transformações Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade. É isso mesmo. A matéria é um mal porque é magnético. E por o magnético comandar o elétrico é que o hospício está cheio de doentes porque ele destrói o pensamento. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem muito bem os efeitos da energia magnética e os efeitos da energia elétrica. Sabem quem é o magnético e quem são os seus feitos que são os habitantes aí do espaço que são gerados e formados pelo magnético. E todas as esferas são ferozes por quê? Porque são gerados pelo magnético. E os seres humanos por estarem ligados ao magnético é que são ferozes e por serem ferozes vivem destruindo uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo o magnético é o causador da ferocidade das esferas e de quem está ligado a ela. É por isso que a humanidade é feroz e por serem feras vivem destruindo uns aos outros. E quem é o causador disso tudo? O magnético que é a ferocidade que está ligada à matéria. É por isso que no meio da bicharada é um brigueiro infernal. Todos são brigões e além de brigões feras bravias por tirarem a vida uns dos outros. Qual é a causa disso tudo? O magnético é a causa de todos os males da humanidade. É a causa de todas as doenças incuráveis que destroem a humanidade. É o magnético. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo é verdade se não fosse a energia magnética todos eram bons e não maus. mas a energia magnética foi feita pela natureza para lapidar todos e preparar todos para depois de preparados estarem prontos para serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio que é a fase do terceiro milênio e que é a fase da racionalização dos povos onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. porque todos são de raça racional e por serem de raça racional é que essa energia volta para o seu estado natural por ser uma energia pura, limpa e perfeita porque o estado natural de toda a humanidade é de energia pura, limpa e perfeita e por serem energia todos são de vida eterna porque tudo antes de ser é energia até o verdadeiro Deus é a energia uma energia superior a todas as energias que é quem fez todos esses habitantes do mundo racional que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita e por serem energia é um raciocínio superior a todos os raciocínios e por isso todos os filhos do verdadeiro Deus têm raciocínio hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita e no seu estado natural todos são eternos porque são de energia energia que não é de matéria é de massa cósmica pura, limpa e perfeita a energia de matéria é a energia deformada poluída e degenerada são as duas energias do chão feitas pelas duas energias do chão que é a matéria por ser degenerada deformada por serem feitos por essas duas energias que se deformaram e se poluíram e se degeneraram hoje todos já passaram a se conhecer conhecem a causa dessas duas energias do chão que é de matéria e a energia do seu verdadeiro estado natural que é a energia racional habitante do primeiro mundo mundo racional hoje todos já passaram a se conhecer diz verdade até que enfim sabemos o porquê somos assim de matéria e a causa da existência da matéria que são essas duas energias do chão hoje todos já passaram a se conhecer conhecem a energia pura que é do verdadeiro estado natural de todos e as duas energias deformadas que deram causa ou que é a causa da existência da matéria hoje todos já passaram a se conhecer e estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural que é a energia pura limpa e perfeita o natural de todos e por isso é eterna os habitantes do mundo racional são eternos porque são de energia de massa cósmica pura limpa e perfeita por ser feita pelo verdadeiro deus que é uma energia superior a todas as energias que é um raciocínio superior a todos os raciocínios habitante do primeiro mundo mundo racional o mundo do verdadeiro estado natural de todos e por ser o estado natural são eternos só são mortais pelos feitos dessas duas energias deformadas e poluídas e degeneradas daqui do chão a energia elétrica e magnética hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio que é o habitante do mundo racional que está materializado na terra em forma de máquina do raciocínio hoje todos estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é de vida eterna no mundo racional hoje todos já passaram a se conhecer e diz é verdade ninguém aguenta mais a vida na matéria por ser uma vida provisória e passageira por ser uma vida simbólica sem destino definitivo porque morreu termina tudo a morte é o fim da vida da matéria e todos ninguém quer morrer mas na matéria todos são assim porque estão fora do seu verdadeiro estado natural quem está fora do seu verdadeiro estado natural não tem o direito de viver o estado natural de todos é de energia de massa cósmica pura limpa e perfeita habitante do primeiro mundo mundo racional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade fora do estado natural tudo que tem princípio tem fim e tudo fora do seu estado natural é assim não tem o direito de viver só tem direito de viver no seu verdadeiro estado natural no seu verdadeiro estado natural são eternos e fora do seu estado natural ninguém tem o direito de existir por estar fora do seu verdadeiro estado natural e ninguém sabia porque era assim eram assim viviam assim pensavam que natural de todos era esse viver como pensador sofredor imortal sem saber o porquê desse verdadeiro estado natural que todos pensavam que era por viverem desconhecidos de si de si hoje que passaram a se conhecer estão vendo que estado natural é muito diferente desse que é de mortal o estado natural que é de mortal o estado natural é de energia de massa cósmica puro limpo perfeito feita pelo verdadeiro Deus que é uma energia superior a todas as energias que é um raciocínio superior a todos os raciocínios hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural por saber que lá são eternos são condenados a sofrer condenados a morte por estarem fora do seu verdadeiro estado natural hoje a vida tem solução definida e definitiva e aí está ela por aí estar o conhecimento para que todos tenham oportunidade de voltar ao seu estado natural porque chegou a fase do terceiro milênio a fase do verdadeiro estado natural de todos que é a fase da racionalização dos povos onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional hoje todos que passaram a se conhecer não querem ser mais pensadores sofredores e mortais estão todos fazendo tudo que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural que é de energia de vida eterna hoje todos que passaram a se conhecer só raciocinam uma coisa só voltar ao seu verdadeiro estado natural porque deixarão de ser condenados a sofrer e condenados a morte porque no seu estado natural todos são eternos e fora do seu estado natural aí na matéria todos são condenados a sofrer e condenados a morte e hoje todos já passaram a se conhecer não estão suportando mais viver fora do seu estado natural estão todos fazendo tudo que podem para voltar para o seu estado natural porque passaram a se conhecer a saber quem são a saber o porquê que as são a saber de onde são a saber de onde vieram e a saber para onde vão porque passaram a se conhecer e saber que a vida tem solução definitiva mas até que enfim chegou o fim da classe do animal racional porque chegou o fim da fase do segundo milênio a fase do segundo milênio era a fase em que todos estavam condenados a sofrer e condenados a morte por estar vivendo sem se conhecer por estar vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existia porque ninguém sabia dizer o porquê que assim era todos vivendo por ter vida mas não sabiam dizer o porquê da vida por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade a maior felicidade do animal racional foi todos passarem a se conhecer na fase do terceiro milênio que é a fase da racionalização dos povos onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de sermos assim porque passamos a saber como voltarmos para o nosso estado natural que é de energia de massa cósmica pura olímpia perfeita por ser feita pelo verdadeiro Deus que é uma energia superior a todas as energias e por ser superior a todas as energias fez todos os habitantes do mundo racional de energia de massa cósmica pura limpa perfeita hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim da matéria da classe do animal racional porque a classe do animal irracional continua só foi conhecida a classe do animal racional e por isso hoje todos já passaram a se conhecer não serão mais animais racionais porque passaram a se conhecer a saberem como voltar para o seu estado natural que é de energia de massa cósmica pura limpa perfeita e por serem energia no seu verdadeiro estado natural todos são eternos porque estão no seu verdadeiro estado natural e fora do seu verdadeiro estado natural nessa deformação racional ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural fora do seu estado natural todos aí estão deformados aí na matéria hoje todos que passaram a se conhecer vivem rindo de satisfação por saberem como voltar para o seu estado natural e muitos já estão com raciocínio já bem desmaterializado quase no ponto de despedirem do aparelho e o aparelho emocionado começa a chorar de alegria por o habitante do mundo racional voltar ao seu estado natural que é de energia pura limpa e perfeita e por isso eterno feito pelo verdadeiro Deus que é uma energia superior a todas as energias que fez todos os habitantes do mundo racional de energia de massa cósmica pura limpa e perfeita hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim passamos a saber quem somos passamos a saber porque todos assim somos passamos a saber de onde viemos e agora no terceiro milênio para onde vamos porque estamos na fase da racionalização dos povos que toda humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional hoje todos já passaram a se conhecer estão prontos para voltar para o seu estado natural e deixar esta vida de matéria que é um verdadeiro caos de misérias por serem escravizados pela matéria e por serem escravizados todos têm que trabalhar como verdadeiros escravos da matéria para saber como voltar para o seu estado natural e por isso a vida da matéria é uma vida penosa todos penam porque todos vivem desconhecidos de si mesmos e por isso penam que faz pena e por isso são condenados a sofrer e condenados a morte e condenados a serem destruídos por doenças incuráveis por estarem fora do seu verdadeiro estado natural que é de energia de massa cósmica pura e perfeita feita pelo verdadeiro Deus que é uma energia superior a todas as energias e por ser superior a todas as energias é eterno habitante do primeiro mundo o mundo racional o mundo verdadeiro do estado natural de todos a continuação dessas mensagens se encontra no volume 350 do histórico que é o at claro